Fala meus amigos, beleza? Vamos lá para mais um vídeo aí, bora lá para mais um exercício, exercício número 8, aula 9 de Química. Bora lá, como é que é o seu material? Acompanhe comigo aí. Cloreta de nitrosila puro NOCl foi aquecido a 240 graus Celsius em um recipiente fechado. No equilíbrio, a pressão total foi de 1 atm e a pressão parcial NOCl foi de 0,64 atm, beleza? Beleza? A equação abaixo apresenta o equilíbrio do seno. A, calcule as pressões parciais do NO e do Cl2 no equilíbrio, beleza? Meus jovens, vamos lá. Aqui o que eu tenho que fazer? Primeiro no início, fiz essa tabelinha, a gente faz essa tabelinha para nós sabermos o que nós podemos calcular, o que a gente tem e o que a gente não tem. Muito bem. Então, aqui, no começo eu tinha X mols aqui, né? Aqui, 2M, a minha pressão seria 2Y e o meu Cl, Y, beleza? Na formação, na formação aqui, eu teria Y mols aqui, né? Certo? Teria menos, né? Menos 2Y mols, que seriam formados. Aqui eu teria 2Y, beleza? E aqui eu teria Y, sossegadinho, sossegadinho. No equilíbrio, eu teria quanto? Eu teria 0,64 de atm, não sei se sabe que negócio, perdão, é atm. Aqui eu teria 2Y ainda e aqui eu teria Y, beleza? Então, a minha pressão total, eu posso falar que a minha pressão total é a minha pressão, é a minha pressão do NOCl, mais a minha pressão do CL, beleza? Minha pressão do CL, então a minha pressão total vai ser o quê? A minha pressão total, ele já mediu, né? Que é 1 atm. Então, se é 1 atm, minha pressão do NOCl é 0,64, mais 2Y, mais Y, beleza? Meus órgãos, isso aqui, meu Y vai dar 0,12 atm, beleza? Beleza? Muito bem, muito bom, muito bem. 0,12 atm, seria a minha pressão, aí. Espero ter ajudado vocês, até a alternativa B, então, até o próximo vídeo, alternativa B. Falou!